Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, se não a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael Alveor O Buda. Muitos se têm falado no Oriente sobre o Buda e os Budas. Seria irritante insistir em uma enumeração e definição de todos os Budas da perfeição. No céu Mahayana existem milhares de Budas, não apenas nos textos, mas também nos templos, onde os artistas os reproduziram incansavelmente. Devemos dizer que para cada homem verdadeiramente revolucionário existe um Buda. Só o homem rebelde. Só o homem capaz de dissolver o eu para fabricar a alma. Só o homem capaz de renunciar eternamente à ejaculação do sêmen para despertar o fogo e fabricar o espírito, é verdadeiramente digno de encarnar seu Buda interno. Ao que tem mais é dado, e quanto mais tem mais é dado, mas ao que nada tem até o que tem lhe será tirado. Todo homem corajoso, todo verdadeiro rebelde, torna-se um Buda. Estamos falando de homens sinceros, para homens que estão sempre prontos para jogar até a última carta. Não estamos falando pelos imbecis, porque eles odeiam sexo e não querem dissolver o eu. Estamos falando para aqueles que realmente querem se realizar. Se o animal intelectual pudesse encarnar seu Buda interno, seria aniquilado, pois não resistiria à tremenda tensão elétrica das energias búdicas. Somente fabricando alma e espírito podemos encarnar o Buda interno. Em todas as escolas há indivíduos que leem muito, mas não fazem nada. Esses não renunciam à ejaculação do sêmen, nem por todos os tesouros do mundo. Pessoas dessa espécie, pessoas que não querem abrir mão desse prazer bestial, inevitavelmente têm que entrar no aviti. Essas pessoas geralmente acreditam que estão indo muito bem, e até assumem que em qualquer caso, podem se realizar, sem ter que renunciar à sua amada fornicação. A realidade é que essas pessoas inevitavelmente entrarão no aviti. O budismo tântrico é maravilhoso porque ensina o Maituna e a dissolução do eu. O budismo tântrico jamais poderia conceber o Buda interno como algo refinado do eu. Todo professor de samadhi, êxtase, sabe muito bem que o Buda interno está muito acima de todo tipo de você. O Buda interno é cósmico, universal, infinito. Buda ensinou o Maituna secretamente a seus discípulos. Buda ensinou a dissolução do eu a seus discípulos. Buda ensinou o caminho do sacrifício pela humanidade a seus discípulos. Milhões de volumes de Ocultismo, Teosofismo, Rosacrucianismo, etc. foram escritos. E muito já foi dito, mas a realidade é que a síntese de todo conhecimento se reduz a três fatores. Primeiro, morrer. Segundo, nascimento. Terceiro, sacrifício-se pela humanidade. O eu devo morrer. O Buda interno deve nascer em nós. A humanidade deve ser amada e a doutrina da boa lei proclamada em todos os lugares. O movimento gnóstico, consciente destes três fatores básicos da revolução da consciência, trava a batalha contra as artimanhas do erro. O movimento gnóstico quer que todos os seres humanos tenham alma, quer homens com alma, luta para despertar as consciências. O movimento gnóstico não é contra nenhuma religião, escola ou seita. O movimento gnóstico pretende apenas ensinar a todos os seres humanos o caminho do fio da navalha. Estamos lutando para lançar uma tábua de salvamento para o náufrago. Só isso. Não importa que as pessoas nos critiquem e nos insultem. Não importa que as pessoas falem sobre nós. Para nós o importante é salvar quem quer ser salvo, e quanto ao resto, que o diabo os leve. Os que ficam aí, cada um é cada um. E quem quer ser salvo? I-m code, eu-n�** Deus quiser ser salvo? I-m code e galera que no Drugência. U-n, dú-n-n-n... Bum, um Lord, um simplu-lo-lo, que a ninja, infelizmente traiva os metres.